Muito boa noite a todos. Excelentíssimo Secretário de Estado da Juventude e Desporto, Dr. João Paulo Rebelo. Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara de Coimbra, Dr. Carlos Cidade. Excelentíssimo Senhor Presidente da Federação Portuguesa de Futebol e Amigo, Dr. Fernando Gomes. Excelentíssimo Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Liga de Portugal, Dr. Mário Costa. Excelentíssimos Antigos Presidentes da Liga de Portugal, Dr. Armínio Loureiro. Amigo Major Valentim Loureiro. Amigo Dr. Luís Duque. Excelentíssimo Presidente do Turismo do Centro de Portugal, Dr. Pedro Machado. Excelentíssimos Presidentes e Representantes das Sociedades Esportivas Associadas à Liga de Portugal. Excelentíssimos Presidentes das Associações de Futebol e Associações de Classe. Excelentíssimos Convidados, Minhas Senhoras e Meus Senhores. A Liga Portuguesa de Futebol Profissional, a Liga de Portugal, está a celebrar o 40º aniversário. Um pouco como na vida, os 40 anos estão associados à maturidade. Em termos de gestão da própria Liga, é precisamente na fase de maturidade que nos encontramos. Depois de um primeiro ano em que o foco foi a sustentabilidade, uma segunda época para a consolidação, uma terceira época para o desenvolvimento, esta é agora uma nova época que se inicia com uma época de maturidade. Assim o definimos quando aqui chegámos em 2015, o nosso Business Plan, da qual a Direção Executiva da Liga, de qual tenho orgulho de presidir, soube interpretar. Chegámos este ano, aos 40 anos da existência da Liga Portugal, não só a acreditar no crescimento futuro e constante do futebol profissional, como plenamente comprometidos com a missão sempre da Liga, organizar, gerir e autorregular a indústria do futebol profissional, acrescentando-lhe, obviamente, o valor e a expoenciando o talento dos nossos futebolistas, treinadores, no seio das nossas competições, que são o nosso maior ativo. Hoje, estão aqui presentes alguns dos grandes responsáveis que contribuíram de forma pessoal para esta nossa história. Saúde-vos a todos. Todos nos devemos congratular por a Liga ter recuperado a sua credibilidade e, fundamentalmente, a sua sustentabilidade. Direi hoje, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, como diria o meu amigo, Major Valentim Loureiro, está regenerada. Recuperou importantes e vitais ligações com patrocinadores e, fundamentalmente, com todos os seus parceiros. Uma saudação muito especial a nós, a Ledman, a Allianz, ao Aerobic, ao Liveto Esportes e à Sport TV. Destaque também toda a motivação de todos os profissionais que comigo têm estado. Destaque também todos aqueles que têm estado no diálogo social que faz com que as sociedades e as associações de classe, nomeadamente jogadores, treinadores e árbitros, estejam hoje aqui presentes. Considero que a Liga Portugal é, atualmente, um elemento agregador e capaz de gerar dinâmicas vitais para o futebol profissional em Portugal. E fazemos, obviamente, com sentido e consciência de que nenhuma indústria se desenvolve sem bases, sem alicerces estratégicos. E estes são, para nós, as associações de futebol. O futebol profissional sabe que tem os seus pilares nas associações de futebol espalhadas por todo este país. A sua importância na formação, a sua relação com os modelos competitivos profissionais devem ser indissociáveis. E as associações sabem que também podem contar connosco e que o futebol profissional é e será sempre o resultado do trabalho que elas desenvolverem. Atrevo-me, pois, a dizer, em nome da Direção da Liga Portugal, sem um bom desenvolvimento do futebol associativo, jamais teremos um futebol profissional capaz e competente. Bem-haja às associações. Como diria o meu amigo, Dr. Hermínio, o caminho faz caminhando. O caminho da indústria do futebol profissional faz-se, desde sempre, no sentido de dignificar o futebol português e os emblemas que o representam-se. Faz-se com o intuito de valorizar as competições e gerar receitas. O caminho faz-se com o reposicionamento de todas as atividades que o futebol profissional hoje congrega. Faz-se reformando os modelos de governação e requalificando os agentes desportivos através da implementação do modelo de formação contínua. O nosso caminho faz-se com o foco na extraordinária e quase singular capacidade de auto-regulação de um setor, o futebol profissional, que é só aquele que é mais escrutinado em Portugal. A tudo isto acrescem responsabilidades, sempre em modo continuado. A Liga Portugal ultrapassou em definitivo as dificuldades financeiras. Fizemos as reformas necessárias para as quais fomos mandatados. E agradecemos, obviamente, à Federação Portuguesa de Futebol. Hoje temos uma Liga Portugal robusta, completamente virada para a modernização e implementação de um modelo de negócio. Sim, porque esta é a nossa linguagem. Hoje temos uma indústria plenamente ambientada com as melhores práticas internacionais. Mas o futebol não para. Nunca para. Uma Liga em período de maturidade obriga-se à expansão do futebol profissional nacional e da valorização da sua própria marca. O nosso mercado em Portugal é curto, se pensarmos apenas nos adeptos do nosso país. Não nos podemos esquecer, mas temos que ir mais além. O mercado hoje é global, exigente e expectante. Diante dele estão novos desafios socioeconómicos, onde se destacam os conteúdos audiovisuais. A Liga Portugal vai crescer. Tem que crescer nos recados e nos restantes mercados internacionais. Temos, por isso, de investir seriamente na internacionalização. Vamos fazendo com uma grande marca a La Liga. Muito obrigado por estarem presentes. Não só nos espaços geográficos da língua oficial portuguesa, mas em todos os territórios onde o futebol é um dos mais apetecidos espetáculos e os mais valiosos conteúdos televisivos. Aliás, hoje podemos já considerar o futebol como o maior fenómeno de atração de massas a nível mundial. Convém realçar, sobretudo nas últimas duas décadas e meia, tivemos dos melhores intérpretes no mundo nos relevados do nosso futebol profissional. O ponto mais alto, o mais magnificante e gratificante argumento nesse sentido foi a conquista do Euro 2016, os melhores deste grande continente. Se nos focarmos nos últimos dias, só no Mundial da Rússia tivemos 20 jogadores, repito, 20 jogadores da Liga NOS a atuar, seis dos quais na nossa seleção nacional. Isto sem contar com muitos outros, em representação das suas seleções que começaram por brilhar nos nossos relevados. E aqui brilham porque existiram e existem dirigentes e gestores com visão e engenho à frente dos clubes e das sociedades desportivas. O futebol profissional não anda e não se movimenta se nós não tivermos excelentes presidentes. homenageamos hoje essa visão. A visão dos que dirigem e presidem aos nossos emblemas. Parabéns. Parabéns, senhores presidentes e representantes das nossas sociedades desportivas. Os senhores, como ninguém, comandam o futuro do futebol profissional. E parabéns reforçados, porque a Liga Portugal é a associação dos clubes das sociedades desportivas há 40 anos. Parabéns também às associações estritais de futebol e a toda a energia que nos fazem chegar. E saibam, caros dirigentes associativos, que somos dos que reconhecem o vosso papel e o vosso dinamismo, tendo em consideração os vossos inputs na demanda por um futuro brilhante. Nenhum caminho poderá ser trilhado sem a extraordinária herança de muitos homens e mulheres que dedicaram as suas vidas profissionais e direi até pessoais, ao futebol profissional. A atual Liga Portugal, que aposta seriamente na modernização e inovação, tem a plena consciência de que nenhum futuro será feito sem preservar a memória e honrar a herança que nos foi entregue. A todos, muito obrigado. O futebol está-vos eternamente grato. Muito obrigado. O futebol está-vos eternamente grato.